O Polo UAB de Prodeutópolis tem como mantenedora a Prefeitura Municipal de Prodeutópolis. Foi implantado no ano de 2010 e instituído em agosto de 2011. O Polo Presencial no Sistema UAB tem como objetivo oferecer o espaço físico de apoio presencial aos alunos da sua região, mantendo as instalações físicas necessárias para atender aos alunos em questões tecnológicas de laboratório, biblioteca e PO. O Polo UAB de Prodeutópolis conta com 13 salas de aulas, um laboratório de informática, sala de coordenação e secretaria, sala de tutoria, biblioteca, sala de reuniões, banheiros adaptados, cozinha, refeitório, almoxarifado, rampas de acesso e estacionamento. As atividades envolvidas no Polo são os vestibulares, as aulas inaugurais, aulas presenciais, as avaliações, seminários, defesa de TCC, atendimento aos alunos online e presencial, grupos de estudo. Também são ofertados os cursos de extensão e capacitação em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e Prefeitura Municipal. Sou tutora do curso de Pedagogia, Polo UAB Prodeutópolis, Unicentro. Já fui aluna como aluna de Arte e Educação da Unicentro aqui no Polo. E foi uma oportunidade única em poder cursar esse curso aqui no nosso município. Considerando que para ter esse acesso a gente teria que viajar, não tem aqui no nosso município. Nesse momento está ocorrendo a pós-graduação em MBA em Gestão Pública e também faço parte desse curso como aluna. E isso tem me ajudado muito na questão da minha vida profissional, porque atualmente eu sou gestora da Secretaria Municipal de Educação e esse curso tem me ajudado muito no processo de gestão pública. Também como tutora, já acompanhei muitos alunos aqui no Polo de Prodeutópolis no curso de Pedagogia. Um curso que proporciona uma formação aos nossos professores aqui da Rede Municipal de Ensino, dando oportunidades de estudo a esses professores que muitas vezes moram no campo e não tem a possibilidade de frequentar uma universidade de forma presencial. Então esse curso de Pedagogia e também como tutora aqui no Polo, eu percebo assim que é uma oportunidade muito grande para esses alunos poderem cursar um curso superior de uma universidade gratuita e de qualidade. Então a importância do Polo AB aqui no município de Prodeutópolis, ele oportuniza o ensino superior àquelas pessoas que muitas vezes não têm oportunidade de cursar um curso superior em uma universidade presencial.